Olga Machado e Silva, estado de Goiás, Ipamiri. Nós viemos para H. Promessa e rezar e suplicar a Deus bênçãos para esse nosso Brasil, para Goiás, para Ipamiri, para nossas famílias. Nós estamos muito felizes, muito emocionados de estar aqui. E esse santuário para Goiás é tudo, né? Eu acho que traz, tanto na parte social como econômica, traz muito desenvolvimento para todos nós, né? Está crescendo bastante. Está crescendo bastante. Isso aqui em Goiás é uma bênção do céu. E eu sou associada dos filhos do Pai Eterno. Eu sinto que está crescendo cada dia mais essa associação, né? E isso ajuda muito, né? E isso ajuda muito, né?